É inadmissível, é injustificável, é indefensável, crime contra a saúde pública. Desrespeitou a ordem do seu ministro da saúde. Esse senhor tem que sair da presidência da república, deixa o Mourão, que entende de defesa. Segue com a gente aqui para entender por que até a Janaína Pascoal está chamando o Bolsonaro de irresponsável e por que ele não deve seguir na presidência do Brasil. Não existem precedentes para comparar a irresponsabilidade do Jair Bolsonaro como presidente do Brasil. No momento em que o mundo assiste assombrado à rápida disseminação de coronavírus, ou melhor, covid-19, e toma diversas medidas urgentes e emergenciais para combater sua propagação e diminuir a capacidade da doença em matar, nosso presidente opta por uma abordagem absurda de negar veementemente seus perigos. E pior ainda, já que Bolsonaro, passando descaradamente por cima da orientação do ministro da saúde para que a população evitasse aglomerações pelo perigo do aumento do contágio, resolveu não só apoiar, como também participar das manifestações deste domingo em Brasília. No mesmo dia em que o Brasil contabilizava 200 casos confirmados de covid-19, o presidente desceu a rampa do Palácio do Planalto e foi até a Graja, em frente à Praça dos Três Poderes, onde estavam centenas de manifestantes, e apertou a mão de apoiadores, além de tirar selfies. Durante os 58 minutos em que realizou a transmissão ao vivo pelo Facebook, é possível contabilizar interações de Bolsonaro com pelo menos 270 pessoas. Uma atitude no mínimo condenável, já que Bolsonaro deveria estar naquele momento em quarentena. A recomendação médica dada ao presidente ocorreu em razão da confirmação da contaminação por coronavírus de 12 integrantes da comitiva que viajaram com ele aos Estados Unidos na semana passada. Bolsonaro deveria, acima de tudo, para usar uma expressão que não sai do seu vocabulário, preservar a saúde de seus apoiadores e também a sua própria. Que nada. O importante para ele naquele momento era aproveitar a entrevista que dava a CNN Brasil para se queixar das políticas dos governos estaduais para a contenção da pandemia. Quando você proíbe futebol e outras coisas, você parte para uma histeria. Proibir isso ou aquilo não vai conter a expansão. Devemos tomar providências. Pode estourar uma questão bastante grave a do vírus. Mas a economia tem que funcionar, porque não podemos ter uma onda de desemprego. Não por acaso, um dos alvos da manifestação para Bolsonaro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, usou o Twitter para classificar a postura do presidente como um atentado à saúde pública. O presidente da República ignora e desautoriza o seu ministro da Saúde e os técnicos do Ministério, fazendo pouco caso da pandemia e encorajando as pessoas a sair às ruas. Isso é um atentado à saúde pública que contraria as orientações do seu próprio governo. Segundo ele, em vez do presidente criar um gabinete de crise para dar respostas à população, ele está mais preocupado em assistir às manifestações que atentam contra instituições. O presidente da República deveria estar no Palácio coordenando um gabinete de crise para dar respostas e soluções para o país. Mas, pelo visto, ele está mais preocupado em assistir às manifestações que atentam contra as instituições e a saúde da população. Até o apresentador de TV, José Luiz da Atena, que costuma se mostrar favorável às posições de Bolsonaro, fez críticas ao presidente. Em entrevista ao painel do jornal Fora de São Paulo, da Atena disse estar perplexo até porque ele tem ainda testes para fazer de coronavírus. Ele está se colocando em risco. Contrariou norma médica. É um péssimo exemplo contrariar a ordem médica no meio de um surto. Não era hora de ter manifestação. Não sou contra. Sou favorável a qualquer tipo de manifestação, de qualquer teoria ideológica. Mas, no meio de uma pandemia, ele tinha tomado uma posição sensata. Se os caras quiserem ir, tudo bem. Mas ele sair e abraçar as pessoas, não esperava isso não. Quase cair da cadeia. Em resposta às críticas, Bolsonaro disse a jornalistas nesta segunda-feira que seria um golpe isolar chefe do executivo por interesses outros que não republicanos. Além de dizer que a crise do coronavírus não é isso tudo que dizem. Ainda que a doença tenha sido responsável pela morte de mais de 6.500 pessoas. Tudo bem que vai ter problema. Vai ter. Quem é idoso está com problema ou deficiência. Mas não é isso tudo que dizem. Até que na China já está praticamente acabando. Bolsonaro disse ainda que não se arrependeu de ter se aproximado dos simpatizantes no domingo. Se eu me contaminei, está certo. Isso é responsabilidade minha. Ninguém tem nada a ver com isso. As declarações de Bolsonaro têm sido criticadas, até mesmo entre seus aliados. A deputada estadual, Helena Pascoal, do PSL, partiu para ataque contra o presidente. Nessa segunda, ela afirmou que Bolsonaro cometeu crime contra a saúde pública ao estimular os atos de domingo e ao participar da aglomeração, já que ele próprio está sob suspeita de ter contraído o Covid-19. E que deve sair do cargo, após ter contrariado o seu próprio ministro da saúde. É inadmissível, é injustificável, é indefensável. Crime contra a saúde pública. Desrespeitou a ordem do seu ministro da saúde. Tem gente pedindo para o Mandetta sair. Não façam isso. O Mandetta está trabalhando bem. Nós temos que manter os bons profissionais nos cargos estratégicos. Esse senhor tem que sair da presidência da República. Deixa o Mourão, que entende de defesa. O nosso país está entrando numa guerra contra o inimigo invisível. Deixa o Mourão, que é treinado para defesa, conduzir a nação. Não tem mais justificativa. Como um homem que está possivelmente infectado, vai para o meio da multidão. Como um homem que faz uma live na quinta e diz para não ter protestos, vai participar destes mesmos protestos e manda as deputadas, que são paus mandados dele, chamar o povo para a rua. Eu me arrependi do meu voto. Que país é esse? Como é que esse homem vai lá potencialmente contaminando as pessoas, pegando nas mãos, beijando? Ele está brincando? Ele acha que ele pode tudo? As autoridades têm que se unir e pedir para ele se afastar. Nós não temos tempo para um processo de impeachment. Nós estamos sendo invadidos por um inimigo invisível. Precisamos de pessoas capazes, competentes de conduzir a nação. O pedido de Janaína Pascoal ganha eco entre um dos autores do pedido de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. O jurista Miguel Reale Jr. defendeu que o Ministério Público peça que o presidente Jair Bolsonaro seja submetido a uma junta médica para saber se ele teria sanidade mental para o exercício do cargo. O Ministério Público pode requerer um exame de sanidade mental para o exercício da profissão. Bolsonaro também está sujito a medidas administrativas e, eventualmente, criminais. Assumir o risco de expor pessoas a contágio é crime. E você? O que acha da postura de Bolsonaro no combate ao coronavírus? Conta para a gente aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um gostei e também de assinar o nosso canal para ficar sabendo os nossos próximos conteúdos aqui no YouTube. Para saber mais sobre esse assunto e muitos outros, não deixe de acompanhar o portal e as redes sociais da Catraca Livre. Esse vídeo fica por aqui e a gente se vê em breve em mais um Giro Catraca Livre. Isso é poder. Lazer. Cultura. Diversidade. Aprendizado. Bem-estar. Diversão. Protagonismo. Economia. Com causa. Diversidade.